Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, vai lá cara, já se inscreve aí. Gostaria de agradecer a todos que estão retornando e vou pedir pra vocês deixarem aqui o like maroto, beleza? Bom galera, vídeo de hoje eu vou falar sobre essa turnê aí de 30 anos do álbum Speed Row. De 1989, que o Sebastian Bach vai fazer, tocando o álbum na íntegra. Sebastian Bach anunciou que vai tocar esse álbum aí na íntegra. E aí o Sebastian Bach botou uma mensagem lá com um convite aberto pros integrantes que quiserem, os integrantes do Speed Row, né? Que quiserem participar, que ele está aberto aí pra os caras tocarem com ele. O Sebastian Bach tá desesperado pra tocar com o Speed Row, né cara? Então ele fez aí esse convite, e aí ele bota lá que ele acredita que não vai rolar, mas que o convite está feito. E aí também eu vi recentemente a notícia de que o Paul Stanley, vocalista do Kiss, né? O guitarrista e vocalista do Kiss, que está aí com a turnê End of the Road, que é o encerramento das atividades do Kiss. E o Paul Stanley também deixou aí aberto que se o Ace e o Peter quiserem participar e tocar junto com eles, que eles são bem-vindos. Eu acho muito difícil disso acontecer, o Peter não vai chegar lá e vai falar, deixa eu tocar uma música aí. Acho difícil isso acontecer, né cara? Até porque sem enrolar uma partela, eu acho difícil que esses caras irem lá pra fazer uma jam com a galera do Kiss. E aí eu gostaria da opinião de vocês, cara. O que vocês acham disso aí? Tanto da turnê do Kiss, esse convite aí do Paul Stanley, bom, convite não, né? Ele deixou as portas abertas, né? Na verdade ele não convidou ninguém formalmente. E desse convite aí do Sebastian Bach, essa turnê de 30 anos que o Sebastian Bach vai fazer aí do álbum Kid Row, tocando o álbum na íntegra, e o Sebastian Bach começa aí finalzinho de agosto e vai até o iniciozinho de novembro. Então eu gostaria que vocês comentassem aí sobre isso aí, cara, sobre essas duas turnês e sobre esses convites, né? Bom, galera, eu já digo de cara que eu acho que isso não vai rolar. Eu acho que é mais um desespero do Sebastian Bach pra voltar com o Kid Row e da parte do Paul Stanley, eu acho que ele fez isso aí pra mostrar pras pessoas, olha, não tem nada contra os caras, eles não tocam com a gente porque eles não querem. Eu acho que foi isso aí. Agora, a gente nunca ficou sabendo, é, cara, a gente nunca sabe qual é o verdadeiro marketing por detrás desses caras, né? O Wilson Fraley tocou, inclusive, no cruzeiro do Pisa, parecia que tava tudo bem, e depois apareceu aí aquela polêmica toda do Wilson falando que o Jimmy tinha avisado da namorada dele, enfim. Isso aí a gente nunca sabe também o marketing que tem envolvido aí por detrás desses caras, né? Bom, mas aí eu gostaria dos comentários de vocês aí, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Bom, galera, eu vou ficando por aqui.